Hummm, oi gente, tem famoso indo a delegacia. Como assim? O ator Alexandre Slaviero, de 39 anos, foi preso nessa quinta-feira 8 no Rio de Janeiro. Slaviero foi denunciado por uma garota de programa que disse que o ator estava usando a arma para ameaçá-la. Policiais foram checar a denúncia e o ator apresentou a arma. Ele foi levado até uma delegacia, onde foi ouvido e autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. De acordo com a polícia civil, Alexandre pagou a fiança e vai responder em liberdade. O crime de ameaça não foi registrado por versões do ator e da garota de programa. Alexandre Slaviero fez sucessos como o Titi Ti, onde viveu Kiki, duas caras, e atualmente é contratado pela Record TV. Bom, tem muita coisa para render nessa história. Curte, comenta, compartilha. Plata social. Tchau, tchau.